Estamos aqui entrando no apartamento da Polo, apartamento decorado, apartamento de 108 metros quadrados. Então aqui a gente já tem o lavabo, um espelho maravilhoso aqui, junto, certo? O lavabo a gente está aqui agora para o ambiente, em três ambientes, sala de jantar, uma sala intermediária, e a sala de televisão, essa sala aqui vai dar na varanda gourmet, uma sacada, você tem a vista para a cidade, muito bem planejado, com boa iluminação. Agora que eu venho aqui para a cozinha, um espaço muito bom também, aí vou para a área de serviço, tudo muito bem arejado, iluminado, né? Podemos ver que são tamanhos, todos proporcionais, já tudo encaixa bem, a geladeira, o fogão, a pia, né? Daí agora a gente vai lá para o ambiente íntimo, que são os quartos. Agora aqui a gente vem para os quartos, certo? Esse aqui, agora eu venho aqui, ó, o piso é laminado de madeira, eu venho aqui para o banho social, certo? Também, ó, tamanho excelente, tá? Daí eu venho aqui agora para o quarto social, tá? Do quarto social agora eu venho para o quarto, um quarto opcional, que aqui, no caso, ele sugeriu um escritório, também com sacada, pode ver que ele pode ser, é um quarto, que pode ser um escritório, certo? Com uma sacada aqui, ok? Com vista para a cidade. E daqui eu vou para a suíte. Pode ver aqui o tamanho dele, ó, muito bom, cama, de casal, armário, né? Tem a varanda, aqui eu tenho o banheiro da suíte, bem colocado, bem projetado, né? E da suíte também a gente tem acesso à varanda, que dá também acesso à área gourmet, certo? E assim a gente encerra essa filmagem do apartamento da Pó. Tá tudo isso?